Tem coisas que a gente não precisa falar, que a gente mesmo no fundo sabe. Eu vou chamá-la agora aqui, nós vamos esconder, eu peço o silêncio absoluto da nossa plateia, por favor, e o respeito humano, acima de tudo, porque essas pessoas aprendem. Ou vocês acham que estão sendo fáceis para essa mulher estar aqui? Não está. Pode ter certeza que não está. Ela vai ter vergonha na hora de entrar aqui. Você acha que vai ser fácil de olhar para vocês? De olhar para mim? Não. Mas esse é o programa do amor. E quem sabe o amor renasça dentro dela. Porque esse menino, na hora que entrar aqui, vocês vão ficar mais encantados. Posso contar com vocês? Joguem as pedras. Meu diretor? A gente já pode trazê-la? Vamos lá, então. Tragam, por favor, ela. Tragam a mãe. Me dá esse monitor aqui, por favor, que eu quero falar com ela. Isso. Pronto. Oi, mãe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu imagino como está o seu coração. Não é fácil a senhora estar aqui. Quero agradecer mais uma vez. E aquilo que eu falei, eu vou te repetir. A senhora vai entrar aqui. Tem quase 500 pessoas aqui dentro dessa plateia. A senhora aqui não será julgada. O objetivo? Teu aqui não sou eu. Não é a plateia. Eu quero que a senhora entre aqui com o coração aberto. Porque tem um menino que não sabe que a senhora está aqui, que é o seu filho. Filho este que a ama. E eu espero que alguma coisa diferente e feliz aconteça entre você e ele. Tá bom? Tá bom. Confia em mim? Confio. Eu não sou ninguém para te julgar. Para ficar tranquilo. Mas eu sou um homem que cobra só uma coisa. Só uma. A verdade. Ok? Tá bom? Tá bom. A tua mãe está aí junto? Aqui comigo não. Não? Tá. Vem cá. Pode entrar. Essa é a mãe do nosso garoto que entra agora ao palco do nosso domingo show. Vem mãe. Pode vir para cá. Pode trazê-la. Pode entrar sem medo. Vem cá. Vem cá. Como que você está? Como que você está? Mas eu só quero, de verdade, Jamile, que você entregue o melhor para essa criança. Sim. Porque ele tem muito para te entregar. Muito. Lá atrás, tudo que aconteceu lá atrás, para mim não importa nada, está no lixo. Agora, o que você vai fazer para ele a partir de agora, aí todos nós podemos ficar magoados com você. Porque a partir de agora é que vai. O que nós erramos para trás? Lixo. Mas daqui em diante é o que vai. E eu quero acreditar em você. Quando eu falo eu, estou falando no Brasil. Milhões de mães que estão vendo agora. E eu quero saber se tudo isso que você vai mostrar para a gente, se isso que vai sair de você, que a gente possa acreditar que vai ser a mais profunda verdade. Com certeza. Eu quero muito que você, quero não, gostaria que você voltasse para o seu filho. A dar amor, tudo, e que você ficasse mais perto dele. Mas tem coisas que a gente não pede. E se você tiver algum bloqueio, e se você acha que sozinho não vai conseguir isso, não tenha vergonha. Peça ajuda. Ou que eu puder te ajudar, que às vezes a gente não consegue algumas coisas sozinha. Sozinhos. Vou esconder você aqui atrás, vou chamar o teu filho. Você vai ver que voz que esse menino tem. Vem cá. E aqui atrás? Vem cá. Aqui, ó. Vem cá, você vai ficar sentado aqui. Eu vou te esconder aqui. Você senta aqui. Isso, pode encostar bem. Isso. Ó, você vai conseguir ter um monitor aqui, Jamilho, ó. Lá em cima, que você vai conseguir ver ele. Tá bom? E você fica em silêncio. Para mim, por favor. Ok? Bem. Jamilho, esqueci de falar uma coisa para você. Tá me ouvindo aí? Sim. Jamilho. Entregue o seu melhor para ele, tá bom? Tá bom. Tudo que você nunca pôde, o que você não conseguiu, não tenha medo e nem vergonha. Tá certo. Que Deus abençoe o encontro de vocês aqui. Amém. Meu diretor, cadê o nosso Guilherme? Ele tá vendo? Ele tá me vendo ou não? Não, tá ele e a avó. Ah, legal, legal. Tá. Então, vamos trazer ele para cá? Duas horas da tarde, 42 minutos. Geraldo Liza ao vivo, seu contador de histórias. E que história. Obrigado a todos vocês, não só pela audiência, pela companhia, por acreditar nesse programa que a cada domingo mostra um pedacinho desses seres tão especiais, dessas pessoas que nos ensinam. Olha a cara ao jeito de curioso. Vem ele e a avó, que na verdade é mãe. E ainda bem que apareceu essa mulher na vida desse menino. Lá vem, lá vem, lá vem. Quem tá aí? Minha avó. Quem mais tá aí? Fora a avó. A produção. Fora a produção, quem tá mais aí? Eu. Eu quem? Guilherme. E aí, Guilherme? Você tá bom, meu amor? Sim. Tudo legal? Tudo. Tá nervoso ou tá calmo? Tô nervoso. Tá o quê? Nervoso. Então vem pra cá que eu vou te dar um abraço pra passar esse nervoso. Vem cá, avó. Vem cá, Guilherme. O Brasil vai conhecer agora. Já vem correndo pra me dar um abraço, hein? Se não der abraço, tá lascado, hein? Vem. Vem cá, avó. Vem cá. Vem cá. Sei lá, tô ansiosa, sei lá. Desde o dia que eu cheguei aqui que eu tô nervosa? Ah, é? Tô bonita, hein? Que eu tô nervoso no pastor. Tá bonita, hein? Tá chique. Vem cá. Deixa eu ver onde eu vou colocar ela. Deixa eu ver aqui. Não, tira essa cadeira de praia. Se eu colocar ela, eu preciso de um banco. Aqui? Tudo bem. Senta aqui, por favor. E aí, meu garoto? Tudo bem? Tudo. Por que você tá olhando tudo aqui? Bonito, né? É. Olha quanta gente. É gente, né? Gente. Muito ou pouca? Muita. Ah, é? Tô feliz que você tá aqui. Obrigada. Muito. Sabia? Uhum. E a partir de hoje, e a partir de agora, muita coisa vai acontecer de bom. E essa coisa linda que Deus te deu, que essa voz, apesar de tão pequenininho, já cantar bem. Tá bom? Toca aqui. Preparado? Sim. Qual a primeira música? Aquarela. Olha, essa música é linda. Sim. Tá bom? Deixa eu fazer uma sá de você. Fica nervoso, não. Quer passar? Tá melhor? Tô. Ah, esqueci. Eu esqueci que a minha mão é forte. Canta. Arrebenta. Vai lá. Aplausos. 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 Mas tá cantando muito Obrigado Meu amor Que maravilha, não? Mas não é só isso, não Um menino de 13 anos enfrentando uma plateia, um Brasil Querem mais um? Olha só, olha só o que esse menino canta Solta, maestro! Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was When Jesus was When Jesus was When Jesus was Was my sins away Oh, happy day 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 When Jesus was 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 Was my sins away A CIDADE NO BRASIL 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 Tava tudo furado embaixo Tênis novo, hein? Sim É bom, né? Bom É Só deram esse? Sim Só um? Só um Calma que eu vou resolver isso aí Calma aí Tem lugar pra guardar sapato na sua casa? Tem Vai precisar de uns dois cômodos, hein? Intervalo comercial E a gente volta já Com o nosso pequeno grande Guilherme Nós te amamos! Você quer rever todas as reportagens do Domingo Show na íntegra? Acesse agora o R7 Play Voltamos Vem cá Tem um negócio pra te dar que eu nunca te dei O quê? Não sei se você vai gostar Pode ser que eu gosto Tem dia que a gente não ganha Lembra que eu te ensinei? Tem dia que a gente acha que tá tudo Tem dia que a roda gira e aí Sabe o que vai acontecer agora? O quê? Você gosta de coco? Gosto Muito ou pouco? Muito Verdade? Sim Hum Lemão Eu juro que eu vou pagar uma hora extra pra ele Eu juro Não vou falar quanto que é que eu pago Eu pago a parte Eu pago a parte Eu pago a parte Eu pago a parte Qual dos cocos que você quer tomar primeiro? Esse Coco número 3 É só puxar? Olha só Que legal Muito bacana Só puxar Ai, ai Olha que legal É de mentira É de plástico o coco Só que o coco é de mentira Mas o que tem aqui dentro é de verdade Tá O que que tá escrito aqui? Cursos Cursos Sabe por quê? Porque você vai ganhar Muito obrigado ao pessoal do Prelude Instituto Musical Que vai te presentear Concursos aí de violão Pra você aprender a tocar violão E técnica vocal A Prelúdio é uma instituição privada Lá de Porto Seguro Tá 29 anos aí Obrigado ao pessoal do Prelúdio Então é bom pra você aprender A tocar violão legal Outro coco Qual que você quer? Esse aqui? Deixa eu ver É de mentira É de plástico Bem, é de plástico Mas o que tem aqui dentro Não O que que tá escrito aqui? Instrumentos musicais Então você acaba de ganhar Cadê os instrumentos musicais dele? Cadê? Tá aqui? Ó, vem cá ver Ó lá Gira lá pra ele ver Gira lá Girou Girou, girou, girou Olha lá Olha lá Caraca meu Que violão Caixa de som Microfone Quero agradecer ao pessoal da Mega Loja Instrumentos musicais aqui de São Paulo Que se comoveu com a tua história Viola elétrica, caixa de som, microfone, mesa de áudio A Mega Loja de São Paulo é uma rede com 11 lojas Aqui na Grande São Paulo há 28 anos Um abraço ao Fábio Um abraço ao Raquel Ribeiro da Mega Loja de São Paulo Muito bem Gostei lá no violão, hein? Vem cá Só falta um coco, né? Só falta um coco Vou arrancar o coco Não vai bater no coco? É de verdade ou de mentira o coco? De mentira Mas o que tem aqui dentro Quantos anos você tem mesmo? 13 E olha com 13 anos Ele não larga o bombom de jeito nenhum E olha o que você vai ganhar aqui, ó Lê Lê aqui Gravação de CD Você vai gravar um CD Vai ter um CD Vai ter um CD profissional pra você Cadê o CD profissional? Quem vai dar? Obrigado ao produtor Samuel Eu vou te cobrar em Samuel Obrigado ao produtor musical Samuel Grover Grover Obrigado ao estúdio Alpha Music Lá localizado no bairro Freicalisto Em Porto Seguro Vai te dar um CD Com seis faixas com a sua voz Pra você começar a cantar lá Porto Seguro E tal Então obrigado aí ao Samuel Grover Do estúdio Alpha Music Samuca Capri Abre pra mim aquele mão Eu e ele Tá? Muito bem Onde tá o da vó agora? Cadê? Tem ficha aqui? Ô vó, vem cá Vó Mas a senhora também não vai sair daqui não Porque a senhora é uma batalhadora A senhora é uma avó mãe Então a gente quer melhorar a vida da senhora Tá? Huberto, vem pra cá Vem cá Oi Geraldo Vem cá Que prazer estar aqui com você E com essa plateia maravilhosa Boa tarde Chega pra cá Tudo Que voz linda Você vem representando qual empresa que o Brasil já conhece Que o Brasil já confia Geraldo Com muito amor Eu vim hoje aqui representando a Compacta Print Que tá emocionada com essa história E veio contribuir aqui com a vida de vocês Vovó A senhora acaba de ganhar a mais desejada máquina de estampar do Brasil Uma legítima Compacta Print Faz dinheiro Com ela a senhora vai poder ter uma empresa dentro de casa Vovó A senhora vai poder fazer azulejos, camisetas, chinelos Tudo personalizado Capinhas de celular Capinhas de tablet Dá só uma olhada naquela camiseta ali ó Porto Seguro Você pode estampar uma camiseta Como eu fiz agora há pouco Com essa camiseta Colocando o nome do seu cliente O nome do visitante E vai ganhar muito dinheiro Eu conheço gente que ganha até 10 mil reais por mês Geraldo Ainda mais em Porto Seguro Com a Compacta Print Que é uma cidade turística maravilhosa Aquelas praias Lá em Porto Seguro Aqueles turistas vão comprar Dá só uma olhada Olha que camiseta linda que dá pra fazer aqui com a Compacta Print Eu vi aí ó Porto Seguro Porto Seguro Você pode colocar o nome do seu cliente aqui ó Você vai rachar de ganhar dinheiro vovó Muito bem Isso aqui significa renda pra sua família Agora Humberto Fora a máquina O que que é isso aqui? Vamos lá Acabou não Agora Sensibilizados com a história de vocês E com a sua linda voz Guilherme O Vitor E o Edson Cortes Da Compacta Print Estão dando Pra família Pra vovó Aqui um chacão De 5 mil reais Ó Vó Pra você fazer o que bem entender vovó Esse cheque é da avó Segura aqui vovó Então A gente sabe lá O quanto que a senhora se vira Pra tá pagando as contas Então esses 5 mil reais É pra senhora ver o que pode fazer lá pra casa A senhora vai saber Como a avó Como a mãe Cuidar muito bem desse dinheiro Que eu sei que a senhora É muito séria Humberto Agradeço a Compacta Obrigado Eu que agradeço Pela sensibilidade De entender E viver essas histórias Muito obrigado Obrigado Um beijo pra vocês E muito amor Obrigada Compacta Print Valeu Humberto Seguinte Vamos lá pra fora agora Vamos Só vou eu Ou vai a avó Ô vó Deixa aqui o chacão Gostou? 5 mil hein Vem cá Vem cá Vamos lá Vamos lá pra fora Quero agradecer Os meus produtores Ao Gleidson Também a Nath Pela sensibilidade De encontrar histórias Lindas como essa Eu preciso Estar do lado De gente assim Ô Quer dizer Mãe Vem cá Vem cá O seu estômago É pequeno Ou é grande Pequeno Pequeno Então Não vai dar certo É vó Acho que esse presente Que eu vou dar pra ele Não vai dar muito certo Ah tá certo Mas sabe o que tem Atrás dessa cortina aqui Não Ah é O que que eu te dei Deixa eu ver Você gosta de chocolate Sim Muito ou pouco Muito Muito chocolate Então Vamos abrir a cortina Da esperança Tá aí tudo Todos esses chocolates Vem cá Vó Tudo isso aqui Meu filho Todos esses chocolates Gira aqui ó Gira aqui pra mostrar Vem cá Guilherme Não queria chocolate? Pois agora Dá uma olhada só E fora isso Deixa eu ver o que tem aqui Guilherme Ó Isso aqui ó Isso aqui é um presente Do tio Geraldo Pra você Porque você é uma criança Então fora esses chocolates Que eu quero que você guarde No teu coração Porque a vida tira E a vida dá Só isso aqui é pra você? Olha aqui Pra você brincar Todos esses brinquedos Videogames Tênis pra você Que aquele tênis Tava todo rasgado Então tudo isso aqui é seu Quero agradecer Ao pessoal da Bemarque Obrigado Bemarque Muito obrigado Bemarque Pelas 28 lojas aí Que tem Nas principais lojas Pelas principais shoppings Aqui de São Paulo Tem lá em Ribeirão Preto Amanhã eu vou estar lá Em Ribeirão Preto Alô Ribeirão Preto Geraldo Luiz chegando com tudo Belo Horizonte Tem em Salvador Bemarque brinquedos Um abraço ao solto Esse meu irmão Vem cá perto dos seus brinquedos Vem cá Vem cá Vem cá Muito obrigado Ao seu solto E a Bemarque aí Por todos esses brinquedos Rapaz Olha que chocolate Pega aquele Montão de chocolate Olha isso aqui E é de verdade Bem Vai dar Vai dar muita dor de estômago Se você comer Se você comer tudo uma vez Vai passar mal Tá bom? Gostou dos chocolates? Gostei Muito ou pouco? Vem cá vó Vem cá do meu lado Vem cá Vem cá Vamo cantar mais uma música? Vamos Gostou dos brinquedos? Gostei Gostou muito ou gostou pouco? Muito Que música você pode cantar agora pra mim? Sem você Qual? Sem você Ah Pera um pouquinho que o pessoal Pera um pouquinho só Que o pessoal fala aqui no tio E aí o tio não ouve ninguém Você vai cantar o que agora aqui? Sem você Ah Então vem cá Vamo cá Leomão deixa eu virar aqui ó Deixa eu virar aqui Vira 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 Isso Vamo lá pro palco Vamo lá Corta Sobe a trilha pra eu falar com o meu diretor Por favor Ao vivo Corta o microfone Tá me ouvindo o Rafael Eu vou fazer a mãe Eu vou fazer a mãe separada Deixa ele cantar Abrir 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 Bem agora Por favor Com todos vocês aí Mas essa torcida é só do amor Vamos lá? Vamos Guilherme no palco do Domingo Show De Porto Seguro Se o meu desejo Se o meu desejo não tem fim Eu te quer o meu desejo Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu Assim sem você Circo sem palhaço Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu Assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retoma o pedaço Que falta no meu coração Eu não desisto longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu cundo as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal comigo Eu não desisto longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu cundo as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal comigo Por quê? Por que ficou assim sem você? Vem comigo, vem comigo! Leitei sem chupeta Roupa sem Julieta Sou eu Assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não desisto longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu cundo as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal comigo Eu não desisto longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu cundo as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A revelação do Domingo Show Com vocês Senhores e senhores Guilherme De Porto Seguro Para o Mundo O aplauso que é verdade Não é apenas o auditor O aplauso é do Brasil O aplauso É de Deus Bem Seguinte Ah, olha Eu preciso aí em Porto Seguro Alguém tem que dar Um espaço pra essa criançada cantar Alô, prefeita Não sei se é a prefeita Não sei se alguém da iniciativa privada Aquela molecada canta no espaço De oito metros por seis É uma ajuda de ação Algum empresário Alguém aí da área social Alguém em Porto Seguro Tem que ajudar esse projeto Dessa criançada Vou ficar no pé Vou cobrar E pensa num cara carniça Carrapato E chato Eu Eu Silêncio, meu maestro Segura Microfone Você não estaria aqui Você não estaria aqui Você não teria sua voz E você não seria quem você é Você sabe o que tem aqui dentro desse coco? Não Abre que eu quero que você leia Perdão Perdão Entrega pro teu amigo Por favor Por favor Palavra perdão A palavra perdão Seguinte Eu não sei Quando a gente vai se ver Eu quero ver se eu levo você lá no Beach Park O pessoal do Beach Park vai me ligar É um parque de Que tem água Tobogã Sabe essas coisas? Então a gente vai passar um dia Entre quando o tio puder Que eu estiver gravando por lá E eu prometo pra você Que eu vou te levar lá no Beach Park Pra gente ficar Tudo bem Que agora eu tô magrinho Gostoso, lindo Eu já posso pular no tobogã Tá entendendo? Porque antigamente Se eu pulasse no tobogã O tobogã quebrava Agora que eu tô assim Bonitinho Entendeu? Agora já fica Mas seguinte É Adorei te conhecer Você Pra mim já é um presente É Eu vou te dar o meu Eu não dou meu telefone pra ninguém Tá? Pra ninguém Eu vou te dar o meu telefone Eu quero que você ligue pra mim E eu sei que você vai ser muito feliz Você vai ser um grande cantor Eu não tenho dúvidas disso Dúvidas Eu não tenho sequer nenhuma Me abraça aqui É Eu não tenho dúvidas alguma Alguma Vem cá Vem cá Já viu Pode abraçar Vem cá Vai abaixando o meu maestro Até cortar, por favor Eu não Eu te trouxe aqui Eu te trouxe aqui que Eu gostaria que você fizesse uma coisa Por todos nós Por todos nós Primeira coisa, abre tua mão, por favor Obrigado Esse menino te ama Esse menino te ama Eu vou Eu sei que o que você vai falar agora Você também vai ter fora das câmeras pra falar E lá em Porto Seguro quando você chegar E eu quero que alguém me ligue de lá e fale Olha, ela não mentiu pra você Ela não mentiu pro filho Porque ela fez isso e ela está assim Eu quero acreditar em você Mas também gostaria que o teu coração sentisse agora Pra falar pra ele Gui Eu te peço perdão por tudo, filho Eu Não pude criar você Mas não foi porque eu não quis A vida foi muito dura comigo E pra você não sofrer junto comigo Eu preferi que você fosse morar com minha mãe E por hoje Eu sinto muito Muito, muito mesmo Eu te amo muito Muito Eu só tô mostrando do jeito errado Só tô mostrando do jeito errado, filho Mas eu te amo muito No fundo do meu coração Eu Eu acredito que E quero acreditar que A partir de agora Vó Vem cá Que tudo isso seja grande verdade Porque esse menino precisa ser feliz E você faz parte dessa felicidade Vá ver ele cantar no projeto Torne-se mãe cada vez e cada vez mais Que Deus abençoe E você já está no meu coração O tio vai estar acompanhando tudo E você já está no meu coração 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 E você já está no meu coração